Provérbios de número 16, versículo de número 1 diz o seguinte Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca Uma outra tradução diz o coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta vem do Senhor Sabe, ele está dizendo o seguinte, Provérbios, Salomão, você pode fazer planos, você pode sonhar Porque isso é lindo, maravilhoso, mas veja, não esqueça de obter a resposta antes de viver aquilo que você mesmo planejou Provérbios capítulo 14, verso de número 12 diz que há caminhos que para o homem são bons Mas o final é a morte, ou seja, se eu não conheço o final, se eu não tenho a resposta, eu não tenho para onde ir Sabe, a gente foi educado pelas histórias infantis, pela vida talvez, posso dizer assim Que quando Deus cala, Deus consente Quantos de nós já ouvimos isso? Eu me lembro que eu ouvi isso a Chiquinha falar a primeira vez Quem cala, consente, ou seja, se não tem resposta, ok, eu vou fazer o que eu quiser E sabe, o silêncio não é resposta Esquece Resposta é sim e não E ainda quando a gente é criança, quando a gente ouve sim, a gente diz porquê E quando a gente ouve não, a gente também diz porquê Então se o sim desafia o porquê Se o não desafia o porquê, silêncio não é resposta O problema disso é que na ausência de paciência ou de tempo, a gente faz Só que é interessante porque quando a gente faz algo sem ter uma missão clara A gente não corre para o lugar certo A gente não corre a nossa corrida A gente não corre aquilo que de fato foi preparado para nós A gente corre a corrida do outro A gente corre a versão do outro Não aquilo que foi feito para nós E o problema disso é que Quando a gente começa a correr sem destino A gente só corre para cansar, não para chegar Aliás, a gente até pode chegar Mas não vamos chegar no nosso destino A gente vai chegar no destino de outra pessoa A gente vai chegar no endereço de outrem E quando a gente chega no lugar que não foi feito para nós A infelicidade é a certeza Eu me lembro de uma história É uma história, talvez uma parábola dessas contadas de maneira contemporânea agora Uma lebre passou correndo na frente de um cachorro Que estava morrendo de fome Esse cachorro começou a correr atrás da lebre E correr e correr e a lebre corria O cachorro corria Sabe? Chegou uma hora que um cachorro viu esse cachorro correndo atrás da lebre E começou a correr atrás da lebre junto com o segundo cachorro E essa conta foi aumentando Mais um cachorro Mas chegou uma hora que os últimos animais que corriam Não viam mais atrás do que estavam correndo Só corriam porque viam os outros correrem Só corriam Mas sem saber Bom, se está todo mundo correndo para cá Eu vou correr também E não sabia mais E aconteceu o seguinte De repente A lebre entrou num beco Correu para um lado O cachorro que estava na frente não viu Continuou correndo Chegou uma hora que ele cansou O outro cansou Cansou todo mundo E o cachorro da frente olhou para ele E disse Vocês estão indo para onde? Aí ele disse Eu estava indo atrás de você Mas por quê? Eu não sei Mas a gente correu a tua corrida Sabe o que é isso? Quando a gente corre porque alguém está correndo A gente corre a corrida dos outros E a pior coisa de correr aquilo que não foi feito para a gente É viver algo que Deus não expectou Não criou para nós É viver de maneira Sabe, dissoluta Sabe, isso acontece em várias áreas Porque a gente acha bonito A gente quer ser Porque a gente acha especial A gente quer fazer Porque a gente acha que é bom para alguém Vai ser bom para nós Eu quero dizer para você Não, aprenda O bom de viver um recomeço É saber que Uma nova história Dá para viver agora De maneira diferente Se até agora você viveu A expectativa de alguém para você Se até agora você viveu A expectativa dos outros Ao seu respeito Está na hora de você viver A expectativa de Deus Para a sua história Está na hora de você viver A corrida dele para você E se a corrida dele for para a esquerda E todo mundo estiver correndo para a direita Eu quero dizer para você Que o endereço que você vai chegar É exatamente aquele que foi criado para você E melhor coisa do mundo É estar onde Deus planejou a gente estar Não tem nada melhor Sabe Eu estudei durante cinco anos Para ser advogado E eu acho lindo a profissão do direito Acho maravilhoso Eu me lembro que Durante toda a minha aula Durante todo esse percurso de universidade Eu vislumbrava a faculdade Sabe Eu achava maravilhoso aquilo E eu achava bonito A minha mãe já dizia que eu era advogado Então ainda ficava muito melhor Porque na minha família Nunca ninguém havia se formado Então a primeira corrida Que eu assumi para me correr Não era a minha corrida Era a corrida da expectativa dos meus pais De ter um paradigma quebrado Eu queria ser o primeiro da família A formar numa faculdade Engraçado, né? E sabe Eu consegui Engraçado que eu consegui formar E quando eu me formei Eu me lembro que no dia da formatura Eu fui chamado para ser o Orador da turma Aquele que faz o discurso E sabe No dia do discurso Eu já era um pregador da palavra Eu já era um evangelista Eu já fazia isso Que eu estava fazendo Que eu faço agora Eu já fazia Só que eu estava ainda Correndo uma corrida Que não foi feito para me correr Eu dei palestra na faculdade Durante quatro anos Porque o meu sonho Ou o que eu pensava ser o meu sonho Era ser um professor universitário Não era a minha corrida Mas era a corrida que eu estava correndo E sabe o que é ruim de correr Algo que não foi feito para a gente correr É que o cansaço É redobrado Porque o mesmo caminho que você faz para ir Você tem que fazer Para voltar Porque Você tem que abrir mão A não ser que você queira viver uma corrida eterna Que não foi feita para você correr A não ser que você queira ir para um lugar Que não foi feito para você chegar Aí a pergunta sempre vai ser Deus olhando para você dizendo Está indo para onde? É para cá E a gente Não, é para cá E Deus está dizendo Hum, para cá No dia da minha formatura Eu fui fazer o discurso E sabe Eu nunca fui bom de preparar esboço Nunca fui bom de escrever mensagem Eu sempre gravo Eu tento gravar pelo menos na cabeça Criar uma ordem lógica Para poder falar E eu passei o dia inteiro Preparando aquela palavra O pregador sempre prega Eu estava preparando uma palavra Mas era para a formatura Tinha 400 alunos atrás E eu cheguei no ápice da minha mensagem Eu olhei para trás Todo mundo formando bonito Aquela roupa Aquela beca de formatura Que a minha mão olhava para mim E os olhinhos Ela brilhava com aquilo E todo mundo da família lá E tal E eu olhei para aquela Forma Aquela galera E disse Olha Daqui sairão Os doutores Do Brasil Uau Joinville Porque eu estava empolgado Daqui sairão Os juízes de direito Os desembargadores Os promotores de justiça E sabe Durante a faculdade Eu via essas pessoas Porque durante a faculdade Você já consegue ver Quem é o Que parece que não vai dar nada Né Que é meio burrão A faculdade inteira Que não dá moral para nada E pior que tem gente Que surpreende Você olhou a faculdade E tem assim Afinal o cara vira o juízo Que vai sentenciar o processo seu Aí você chega lá E fala Eu posso ser excelência Mas sabe A vida dá voltas Porque se a corrida é dele O destino sempre será bom E aí eu me lembro Que eu olhando para eles Eu sabia Os concurseiros Aqueles que iriam ser Os juízes Realmente os desembargadores Teve gente que eu decepcionei Que eu pensei que a cena não virou Mas eu me lembro Que eu dizendo E de repente O Espírito Santo Falou no meu coração Eu dizendo Daqui sairão os juízes Os promotores Os desembargadores E o Espírito Santo Disse no meu coração E daí Sairá um pregador Da minha palavra Você aplaude Porque não é você Que estudou cinco anos Que correu uma corrida Que não era para correr Que fez um esforço Que não precisava fazer Que poderia estar vivendo Antes aquilo que Deus sonhou Se tivesse antes de correr Perguntado Devo ir? É para cá que eu devo correr? É para esperar-se a resposta Sabe o que mais dói O meu coração É saber que durante Tempos Da minha vida Eu caminhei Para uma direção Que não foi feita Para me percorrer Sabe o Espírito Santo Dizendo no meu coração Um pregador Da minha palavra E eu A lágrima começou a correr Cinco anos Estudando naquela faculdade Fazendo prova Sabe Trabalho TCC E o Espírito Santo Dizendo Um pregador Da minha palavra Um pregador Da minha palavra E eu Juízes Pregador Da minha palavra Advocado Pregador Da minha palavra Sabe o que o Senhor Estava dizendo Você quer a resposta Do caminho Que eu fiz para você Ei Eu fiz você Para isso O caminho seu É para cá Se quiser andar para cá Faça o seu caminho Sozinho Mas não esqueça Há caminhos Que para o homem Parecem bons Mas o fim deles É a morte Sabe o que eu estou Dizendo isso para você Não estou lhe dizendo Que você será um pregador Não estou lhe dizendo Que você será um obreiro Que você será um pastor Que você será um empresário Que você será um advogado Que você será um juiz Não, não, não Porque essa resposta Não é eu que te dou Essa corrida é Minha Essa corrida aqui É minha Tem gente no Brasil Que já fez igual Grava o ouvido sentado Com o microfone na frente Com a luzinha atrás Com o teclado no lado Mas isso aqui Não é o segredo 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 O segredo é quem fez a corrida Para eu correr E o segredo é quando Eu digo Ei Eu vou fazer Aquilo que Deus fez Eu para viver E that's it Deus tem uma corrida Para você Deus tem uma história Para você Ei Está na hora de recomeçar Dá um replay Volta onde você parou Volta onde você desistiu Volta onde você não deveria ter parado Chega no destino e diz Senhor Para onde eu devo ir? Se ele dizer para a direita Vá Se ele dizer para e espera Espera Porque o caminho será feito Nem que seja no deserto Se ele dizer para ele Não né a hora de viver Veja Direita Essa gente Obrigado.